Música Oi pessoal, eu estou chegando aqui na Escolar Office e eu vou mostrar para vocês um compilado de todos os dias, foram ao todo 4 dias de evento e eu vou mostrar um pouquinho para vocês tudo o que eu vi aqui, aconteceu aqui no Expo Center Norte e eu vou levar vocês junto comigo para ver esses 4 dias incríveis com alguns momentos, porque não dá para mostrar todos, porque eu queria mostrar tudo, mas você pode acompanhar lá no meu Instagram, arroba carincacarvalho, os destaques desses 4 dias maravilhosos, estou aqui entrando no Expo Center Norte, no credenciamento, olha aí quantas pessoas aqui ou ansiosa para entrar na feira e conhecer todas as novidades, tinha uma filhinha básica, tem que passar credencial, mas a gente fica aí para poder entrar e conferir todas as novidades que a Escolar Office Brasil 2022 trouxe para esse mercado de papelaria e volta às aulas. Outra novidade é que esse ano eu fui convidada para fazer parte do squad, da equipe da Escolar Office, para fazer a cobertura oficial do evento, então, no quarto dia eu estava lá com o Instagram oficial da Escolar Office, mostrando tudinho para vocês, então, se você ainda não segue a Escolar Office, confere lá o quarto dia, eu estava juntinho com todo mundo, mostrando todas as novidades, falando dicas de organização e papelaria. Foi um convite super legal e eu amei participar. Bom dia, pessoal, olha onde eu cheguei, haha, e eu vou mostrar tudinho para vocês, então, se vocês querem saber o que está acontecendo aqui na Escolar Office, acompanha aqui o meu perfil, eu vou mostrar para vocês tudo que organização e papelaria tem a ver, então fica por aqui. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o espaço Unpop Lab, que é um espaço dentro da Escolar Office, destinado à organização. Era um espaço de palestras, onde profissionais de organização deram palestras sobre os mais diversos assuntos. Estava incrível o espaço, estava lindo, olha só esse espaço, que maravilhoso. E aí, super organizadas? Hoje eu estou numa palestra aqui no Unpop Lab, onde eu vou falar sobre organização infantil. Então, eu vou mostrar aqui uns takezinhos para vocês, eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijinho, tchau, tchau! Essa aqui foi minha primeira palestra no dia domingo, onde eu falei sobre organização infantil, você organizar espaços de brincar, tanto na sua casa, como também no prédio, como também nos pontos comerciais, para que as crianças possam ficar ali naquele espaço lúdico, enquanto os pais fazem compra. É muito importante ter esses espaços para que os pais fiquem à vontade para fazer as compras, sem que as crianças fiquem atrás deles. Então, eu falei sobre a importância dessa organização, desse espaço, que é simples, fácil de montar, e você vai usar às vezes as próprias coisas que você usa, por exemplo, numa papelaria. Ficou incrível essa palestra. Aqui nós temos outras palestras com outras colegas de trabalho que fizeram, deram palestras incríveis sobre outros assuntos sensacionais em relação à organização, em relação à produtividade e vários temas que têm a ver com papelaria. Aqui é a minha segunda palestra, onde eu falei sobre organização pessoal, e foi super interessante, foi no penúltimo dia, na terça-feira, e lá eu coloquei a importância de saber o uso da agenda, de um planner, de materiais como murais, para você se organizar em relação ao tempo, organizar suas rotinas, seus estudos, tudo isso relacionado à organização pessoal, que é uma organização muito ligada a você. Então, como você se organiza, cada um tem seu jeito de se organizar, cada um usa uma ferramenta diferente, e é importante que você conheça a ferramenta que mais te agrada, para que você possa realmente conseguir se organizar, senão fica tudo muito bagunçado, muito confuso. Então, esse foi um resuminho da minha palestra. Com alguns temas que foram debatidos nesse espaço, que é o Unpop Lab, várias personalidades da organização estiveram lá, e puderam palestrar sobre os mais diferentes segmentos, nichos da organização, e estava incrível esse conteúdo. E aí, pessoal? Eu estou no espaço só de influenciadores, aqui na Escolar Office, onde eu consigo ter acesso a todos os lançamentos. É o Launch Wall, e aqui você consegue ver várias coisas, vários lançamentos e produtinhos, que eu vou mostrar agora para vocês. E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, pessoal, eu estou aqui no Espaço Hall e eu montei aqui um espaço infantil, que é como você monta uma brinquedoteca em casa, um espaço dentro da sua papelaria para você deixar as crianças enquanto os papais fazem compra. Você já pensou nisso? Olha lá, um tapetinho básico, alguns itens de artes, lápis de cor, giz de cera, uma aquarela, algumas folhas, livros de colorir, é o que você precisa para montar um espaço de brincar dentro da sua loja. E finalizo o vlog mostrando um pouquinho mais da feira, teve bastante coisa, confere lá no Instagram Kalinka Carvalho e no da Escolar Office e nós nos vemos em 2023. Até lá, tchauzinho!